Boa tarde amigos do Ronda, sejam todos muito bem-vindos ao programa. Hoje ele está muito especial, porque a gente tem uma reportagem que vai fazer você refletir. Olha só, a vida e as surpresas que nos comovem, né? Você já teve uma segunda chance? Aquelas, né? Que você poderia não ter sobrevivido? As histórias que nós vamos te contar agora mostram que a nossa vida não está nas nossas mãos. Mas aquilo que poderia ser o fim é apenas o recomeço para nos fortalecer. Suzy Faria e Alex Pereira contam agora pra gente. Já se passaram seis anos, mas ele ainda lembra. E com detalhes do acidente que sofreu. Quando o sinal ficou amarelo, o carro da frente acelerou para passar no amarelo. E eu, por precaução, por saber que ali era uma faixa de pedestre e estava vendo já a saída dos alunos da faculdade, eu reduzi a velocidade. Foi questão de segundos, eu acho, aí o caminhão já passou. E aí eu só percebi quando ficou preto, assim, como se tivesse caído uma cortina preta ao meu lado. Aí com muita dificuldade eu consegui abrir a porta do carro, ela não estava abrindo direito. Aí a primeira reação que eu tive foi olhar a frente do carro para ver o que tinha acontecido. E aí vi que o carro estava destruído, aí a minha, né, aquela coisa do materialismo. Depois acabou o meu carro, né, meu carro foi destruído. O juiz Buanerges Lopes, na época, estava com 39 anos. Ele explica que só percebeu a gravidade do acidente quando viu o vídeo na internet dias depois. Não tinha noção do livramento que eu tinha tido, né, que tinha passado. E aí eu estava aqui, um amigo nosso ligou e falou, olha, o vídeo do acidente do Buanerges está na internet. Quando o meu carro para, que o caminhão passa, eu fui, até me assustei na hora que eu vi o vídeo. Eu falei, aí eu, eu lembro que eu usei essa expressão, caramba, ele passou por cima de mim. E aí que eu fui me dar conta do que tinha acontecido. Quando assistiu a cena, até duvidou que pudesse ter saído vivo e com poucos arranhões. Percebeu naquela hora que tinha tido uma segunda chance. Quando acontece o acidente, que eu consigo sair do carro, as pessoas, né, todas correram lá para ver o que tinha acontecido. A primeira, as pessoas começaram a me abordar com essa informação, olha, cara, você nasceu de novo, você nasceu de novo e tal. Mas eu não sabia o que tinha acontecido ainda. Depois eu fui entender que verdadeiramente eu tinha nascido de novo, porque eu tinha sobrevivido a um acidente espetacular, né. O juiz explica que passou por outras situações que fizeram ele repensar o modo de ver a vida. No início, as pessoas ficavam brincando, né, os amigos brincavam que não queriam andar de carro comigo, porque tinham medo de sofrer o acidente. E aí depois que aconteceu lá o acidente no Grand Park, que nós morávamos lá, aí já não queriam morar no mesmo prédio que eu. Então, na verdade, eu sei que o programa está falando de uma segunda chance, mas eu já acabei tendo uma terceira chance, né. Acho que eu sou muito abençoado, né, família muito abençoada. Eu, assim, eu não acredito no acaso, não acredito em destino, assim. Por ser religioso e já ter lido a Bíblia mais de uma vez, a Bíblia tem um versículo que fala que todos os nossos dias já foram escritos. Então, Deus já escreveu tudo o que vai acontecer com você. E eu sei que todas essas situações que eu passei de livramento, foi a mão de Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, Deus é que tu és. O que faz a gente ver a vida de um modo diferente, rever alguns conceitos. Normalmente isso acontece quando a pessoa passa por um grande abalo, um choque, que vê em segundos aquele filme da vida da gente passar diante dos olhos. O juiz se considera um homem vitorioso por ter tido uma segunda chance. Mas você já pensou quem tem a possibilidade de ter a terceira chance? Ele já foi considerado o homem mais forte da América Latina, ao vencer competições internacionais no início dos anos 2000. Mas agora, Jair Gomes ostenta um outro título. O mais abençoado do mundo, com certeza. O motivo, Jair explica. Três episódios. Um que assim que eu me mudei para cá, para o Espírito Santo, um reboco caiu do 12º andar de um prédio em construção em cima de mim. Eu fiquei alguns dias acamado. O segundo foi que, há alguns anos atrás, eu me curei de um câncer no cérebro. O terceiro, né, que hoje faz, essa semana faz um ano, que foi o tiro de bala perdida, que veio em direção ao meu peito, que eu fui salvo pelo celular que estava no meu peito, no bolso. O celular que serviu de escudo, ele guarda com carinho. É um troféu que simboliza uma nova oportunidade de vida, uma segunda chance. Eu fiz um totem, né, ele fica lá, é, para me lembrar todo dia, né, que eu tenho que ter mais humildade, que eu tenho, tenho que ter mais perseverança. A sua vida muda totalmente, cara, sua perspectiva de vida, a, a, você começa a dar valor a outras coisas, que eu acho que se eu não tivesse tido esses impactos na minha vida, eu não daria, sabe. Hoje eu vivo para trabalhar e curtir a vida, sabe, curtir a família, curtir os amigos, sempre sorrindo. Agora, cada ano, Jair considera as datas dos livramentos que teve como um renascimento, aniversários que ele faz questão de comemorar. Que eu tenho que curtir a vida, que eu tenho que agradecer, a palavra certa é essa, agradecer. Um amigo meu fala que, pelo meu tamanho, eu não sou gato, né, eu sou mais um leão, então eu acredito que eu tenha mais, é, é... Exatamente, exatamente. E você, o que faria se tivesse a sua segunda chance? Mudaria seu modo de ver a vida? Gente, que histórias lindas, né? A gente muitas vezes vê isso em filmes, mas aqui a gente está mostrando a vida real, a vida de duas pessoas, e isso aconteceu aqui no Espírito Santo. Então, por isso que a gente traz essa mensagem para você, que muitas vezes a gente deve repensar as coisas da vida. No caso do juiz que sobreviveu a esse acidente, hoje os moradores estão retornando ao condomínio Grand Park, aqui em Vitória, que teve parte, né, do condomínio que desabou ali a área de lazer. Então, hoje, representa um recomeço na vida dele de várias famílias ali, apesar de ter tido uma morte, né, do trabalhador, mas para as outras famílias que tiveram livramento, eles estão retomando essa vida. No caso do atleta, eu me lembro também dessa reportagem que a gente fez na época, e agora ele fala que ele tem um novo título, né, ele era o mais forte das Américas, hoje ele é o mais abençoado. Olha que coisa linda você receber esse título de você mesmo, você falar, caramba, eu sou muito abençoado. E com isso a gente mostra que nem sempre a gente precisa passar por esse momento, assim, de quase morte, para a gente enxergar a vida. A gente tem dois caminhos, ou a gente fica lamentando, puxa, porque aquele acidente aconteceu comigo, porque que mudou minha vida, porque eu estou tão amargurado, porque eu só vivo reclamando. E a outra forma é justamente essa, a gente enxergar que há possibilidades da gente viver de uma forma muito melhor, agradecendo, agradecendo por tudo que a gente tem, que a vida já é um milagre, né. Olha, teve uma amiga do Ronda, moradora da Serra, que mandou para a gente um vídeo, contando que também teve uma segunda chance na vida. E ontem completou um ano, que ela sofreu um acidente de moto, ela foi atropelada, gente, por uma carreta. A Giovana já passou por 31 procedimentos cirúrgicos, olha quanta coisa. Agora ela conta para a gente como enxergar a vida depois disso, vamos ver. Oi pessoal do Ronda, meu nome é Giovânia, sou moradora da Serra, e eu também tive a segunda chance de vida. Dia 25 de setembro de 2018, eu sofri um acidente na BR-101, eu estava de moto, eu era carona na moto, um veículo, ao tentar trocar de faixa, ele colidiu com a moto, eu caí e uma carreta que não conseguiu desviar me atropelou. Eu tive várias fraturas de face, de braço, de ondas, de clavícula, de escápula, de cotovelo, e tive várias sequelas, né. Eu costumo dizer assim que não há culpados no acidente, realmente foi um acidente, o rapaz do veículo, nós estávamos no ponto cego dele, né, na hora da colisão, ele não nos viu. E o rapaz, que o senhor pedia a carreta, não teve como desviar. Então assim, realmente foi um acidente, e eu acredito muito que Deus permitiu que acontecesse para que realmente viesse a mudança. Após um trauma desse, a gente passa a valorizar o que realmente é importante. Eu falo que Deus me presenteou com o privilégio da vida, o presente de viver. Eu falo que o maior presente que Deus me deu foi poder estar aqui hoje e ver os meus filhos crescerem. E toda sequela que ficou após o trauma é muito pequena, comparado com o fato de talvez não estar aqui hoje para viver o que eu vivo. Durante todo esse processo, eu posso dizer que em nenhum momento na minha vida eu estive só. Eu sempre tive pessoas que estiveram cuidando de mim, e foi assim, foi fantástico. Eu posso dizer que é realmente uma experiência fantástica poder olhar a vida de um ângulo diferente após o acidente. É isso aí, Giovana. Muito obrigada por dividir seu depoimento com a gente. Um grande beijo para você, sucesso na sua caminhada. E é isso aí. A gente tem que às vezes parar de se perguntar por quê, parar de ficar se culpando. Porque às vezes eu tenho uma doença, porque meu filho nasceu com uma doença. E a gente tem que levantar a cabeça, pedir a Deus e seguir em frente, enfrentar todas as barreiras, né? Claro que é sempre difícil. A gente não vai dizer que vai ser uma coisa muito fácil. Mas a gente tem que ter força, tem que ter fé, que tudo vai dar certo. A galera está participando no Facebook. Vamos ver? Você mandou seu recadinho? Vamos ver qual que é o comentário do pessoal. Carina de Jesus, eu tive uma segunda chance. Foi Deus que me deu após um acidente, onde descobri que meu lado certo era o avesso. Hoje sou amputada, pois perdi a perna esquerda no tal acidente. Mas acredite, sou feliz e agradeço a Deus por minha segunda chance. Uso prótese hoje em dia. Aí ela riu, mandou beijos, né? Tá certo, é isso aí. Tem que seguir em frente, a gente tem que continuar caminhando. Parabéns, viu, pela sua força. Edmundo Rosângela. Oi, Isabela, o meu nome é Rosângela, tudo bem? Tudo jóia. Se tivesse uma segunda chance, faria tudo diferente. É verdade, viu, Rosângela? Às vezes a gente fala assim, nossa, por que eu fiz aquilo? Deveria ter feito de uma forma diferente. Isso é interessante também a gente se analisar, né? Silvano Borges. Falando em segunda chance, tive sim, uma segunda chance de voltar para os caminhos do Senhor. Depois de muito tempo perdido nesse mundo sem perspectiva de vida, Deus me deu uma segunda oportunidade de voltar para os atros dele. É um grande privilégio estar novamente na presença do Senhor. Antes, na primeira chance e depois a segunda chance. É verdade, quando a gente abre o nosso coração e deposita em Deus todas as nossas vontades e pedidos, a gente sempre é agraciado e caminha muito melhor, né, gente? Lázaro Cardoso, Almeida Nascimento Rodrigues. Ei, Isabela, oi, Lázaro. Eu já fiz muita coisa errada, coisa minha mesmo, sabe? E às vezes fico no meu canto refletindo as pessoas que prejudiquei. Se eu tivesse uma segunda chance, faria tudo diferente. Justamente para que desta vez nada saia errado e que não possa prejudicar ou magoar alguém. Manda um abraço para a minha família. Olha que família linda. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigada por vocês terem participado. Perdão, eu fico emocionada e me dá um pigarrinho. Mas é verdade, porque às vezes a gente não tem a maturidade suficiente e age de uma maneira muito assim, vamos dizer, selvagem, do instinto. E depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai refletindo. Puxa vida, eu prejudiquei aquela pessoa sem ter a intenção. Isso é importante também, a gente perceber os nossos erros, a gente ter humildade para falar Caramba, fiz errado, vou tentar não fazer de novo. E aí tem uma segunda chance também. Essa é uma forma da gente perceber que a gente pode recomeçar a nossa vida de uma forma melhor também. Muito obrigada pela participação de vocês. Olha, a gente faz uma pausa bem rapidinho. Eu vou beber uma aguinha. E na volta a gente vai falar da morte de um adolescente em Cariacica, gente. O ex-padrasto dele foi quem cometeu este crime. Já, já a gente volta. Estamos de volta e a polícia já está atrás do mecânico que matou o ex-enteado e esfaqueou duas pessoas em Cariacica. O crime, gente, foi por vingança. A reportagem é de Suzy Faria e Alex Pereira. Ele matou meu filho! A cena é forte. Tão forte quanto a dor que dona Rosiane sente ao saber que o filho, de 17 anos, acabou de morrer. O sangue que cobre o corpo dela é de uma facada que levou ao tentar defender o filho da morte. Eric de Souza Casati, de 17 anos, estava dormindo quando foi atacado pelo ex-companheiro da mãe e um outro homem. Nem bem tinha conhecido quando os dois homens chegaram. Foram direto para essa porta e, sem cerimônia, meteram o pé arrombando. Como vocês podem ver aqui, a porta foi arrombada. Os dois entraram na casa e foram direto para o quarto onde o jovem Eric estava. E ali já começaram a esfaquear o menino. A mãe conta também que a ordem era para matar todo mundo dentro de casa. Nessa história foi a ex-sogra e também o atual namorado da Rosiane. Ele me abadiu o quarto e saiu esfaqueando. Meu filho estava dormindo. A filha do meio de Rosiane, de 8 anos de idade, e o filho de 2 anos e um primo, assistiram a cena de horror. Eric já tinha sido ameaçado porque defendeu a mãe de mais uma briga entre eles, dias atrás. Mas ele tinha raiva do seu filho por quê? Da outra vez que ele invadiu lá em casa, meu filho entrou na frente dele com uma faca. Falou que não ia deixar nem minha mãe. Ele vinha na minha mãe e nem me vi. O caso aconteceu no bairro Santa Luzia, em Cariacica. A mãe de Rosiane, uma senhora de 54 anos, também foi ferida e transferida, junto com o atual namorado da filha, para o hospital de urgência e emergência em Vitória. Eric foi socorrido pelo avô e o pai, que moram perto para o PA de Alto Laje. Aí quando a gente chegou lá no PA, nós colocamos ele na maca, ele ainda estava respirando, ele ainda estava... Aí ele abriu o olho assim um pouquinho, aí o tempo todo eu falando, meu filho, pelo amor de Deus. Agora eu perdi meu filho. Você pode perguntar para qualquer um aqui, um menino bom. O ex-namorado de Rosiane é o mecânico Felipe Calef, de 32 anos. Os dois tiveram um relacionamento de 4 anos bem tumultuado, com muitas brigas e registros na delegacia, segundo a família. Eles estavam separados há 3 meses. Entre outras, ele vinha, brigava, batia, agredia. A última briga deles, ele chorou o Eric de morte e infelizmente aconteceu isso. Dessa vez, ele voltou para fazer o que tinha prometido, que era acertar a criança. Acabou com a minha vida. Meu filho não volta nunca mais. Gente, que situação, né? Olha só o que vem acontecendo. A gente vem mostrando isso com muita frequência. Os pais, eles têm que ver quem eles estão colocando em casa, que tipo de relacionamento eles estão tendo. Porque não é só você que se relaciona com a pessoa. Essa pessoa está lidando com toda a família. Essa mãe, coitada, era responsável pelo filho também, de 17 anos. E o menino queria sempre proteger a mãe. Estava no meio ali daquele fogo cruzado. Um menino inocente, que acabou morrendo por causa de um homem desse, que é muito covarde. Eu não tenho nem palavras para dizer. Por que esse menino não foi morar com o pai? Por que de repente não se livrou desse contexto de tumulto, de confusão dentro de casa? Coitado, ele devia estar tentando proteger essa mãe. Mas agora a polícia tem que prender este homem que fez isso. Ele tem que pagar pelo que fez. Porque o que o coração dessa mãe deve estar sentindo, a gente não consegue nem imaginar. Vamos mudar de assunto? Porque a gente vai falar de uma coisa muito boa, que é de premiação. E eu sei que todo mundo gosta. Olha, no próximo domingo, é uma premiação de sucesso no Capixaba Cap. São dois carros. O sedã e o hatch mais vendidos em suas categorias. É um Kwid Life mais um Corolla. Um Kwid Life, um carro econômico e prático. E também o Corolla. Isso mesmo, um Corolla GLI zero quilômetro. É o sedã mais cobiçado e luxuoso do Brasil. Um Corolla mais um Kwid Life são esses dois carrões para você só no quarto prêmio. Um Kwid Life mais um Corolla GLI. Mas você pensa que acabou? Acabou não. Ainda tem R$ 5 mil no primeiro prêmio, R$ 5 mil no segundo, uma Honda PCX no terceiro prêmio e ainda um Corolla GLI mais um Kwid Life só no quarto prêmio. Além disso, 10 smartphones Samsung Galaxy no giro da sorte para você tirar aquela selfie, né? Ganhou o prêmio, já tira foto, né? Olha, você sabe que comprando o Capixaba Cap você ainda ajuda a Vitória Down. Neste domingo então tem dinheiro, smartphones, moto e ainda dois carrões para você no Capixaba Cap. Como é que você faz para comprar o seu certificado? Você já sabe? Você pode ir até um ponto de venda, tem vários pontos espalhados em todo o Espírito Santo. Você pode também ir no site, é bem mais fácil? Vai no site e compra. Ou então você pode baixar o aplicativo que está disponível para Android e iOS. Lembrando, tá, que você pode marcar o certificado no próprio aplicativo. Combinado? Sorteio bom, hein? Certificado de contribuição Capixaba Cap, custa pouco sonhar. Caramba, hein? Ó, pausa para a gente tomar uma aguinha. A seguir tem o flagrante, gente, de um quase assalto. Vítima e bandido eram amigos e por isso o ladrão desistiu de cometer o crime. Não vai perder, né? Gente, vocês já ouviram falar do bandido Dorminhoco? Pois é, ele foi preso no sul do estado depois de furtar botijas de gás. O detalhe é que na fuga o carro dele deu problema e o homem acabou tirando um cochilo. Que isso? Suzy Faria tem o desfecho dessa história para a gente. Conta aí, Suzy, estou curiosa. Ei, Isabela, que história, né, menina? Esse fato aconteceu na zona rural da cidade de Mimoso do Sul. Veja só, um homem entrou numa propriedade rural e roubou duas botijas de gás. O dono da propriedade, ouvindo o barulho, ligou e avisou a polícia de que algo estranho estava acontecendo ali. Pois bem, a polícia chegou, fez buscas na região e olha só o que que eles encontraram. O ladrão dormindo dentro do próprio carro. Isso mesmo, estava chovendo muito na hora. E o carro do ladrão, hã, deu defeito. Ele, então, resolveu esperar a chuva passar para pedir ajuda e consertar o carro. Só que nesse meio tempo, ele acabou dormindo dentro do veículo e terminou preso, né? Você está com disposição para fazer as coisas, né? Agora, não pode. Se o amigo, a pessoa está devendo, tem que pagar. Você não pode ir lá e roubar alguma coisa da pessoa. Não pode agir dessa maneira. Aí, o que aconteceu com ele, né? Foi parar na cadeia. Agora, esse cochilinho aí, que disposição. Vai trabalhar, meu amigo. Dorme, relaxa, arruma um trabalho, arregaça a manga e vambora, né? Olha, agora, tem um flagrante de um quase assalto. Eu vou dizer quase para você, porque na hora em que o bandido fez a abordagem, ele descobriu que a vítima era um amigo dele. Olha só. Um homem está na calçada e parece interfonar em uma casa. De repente, os bandidos chegam de moto. São dois. O que está na garupa, carrega uma arma e, assim que desce, já anuncia o assalto. Só que, para surpresa do assaltante, a vítima é um amigo dele. Os dois até se abraçam. O bandido vai embora com o comparsa e a vítima respira aliviada. É, esse vídeo está bombando na internet. Já são milhares de compartilhamentos. Gente, você já imaginou o suador que ficou essa vítima? Ver a arma vindo, apontando e você... Ufa, não foi dessa vez? E esse amigo mesmo, né? O ladrão devia gostar muito desse amigo, porque tem uns amigos por aí que acho que iam assaltar mesmo, né? Pelo amor de Deus. Essa foi boa. Aí, meu amigo, passa aí. Olá, tudo bom? Que loucura isso, gente? Ó, agora a gente vai ler o nosso Facebook. Se você mandou mensagem, a gente vai dar uma olhadinha no seu recadinho. Vamos lá. Ó, só na cervejinha. Michele Santos, o beijo de hoje vai para o meu pai, Márcio, que já está ansioso para a sexta. Estou vendo, Michele? Ansioso, já tomando uma. Meus mimos, Eva Costa. Meu pai, um beijo, né? Meu, vai para a minha filha, desculpa, Gisele e minhas netas, Helena e Evelyn Vitória, de Campo Grande, em Cariacica. Um grande beijo. Olha que lindas fotos produzidas, maravilhosas. Ariane Ribeiro Nogueira, meu beijo vai para o meu filho, Brian. Olha que lindinho. Grande beijo, Brian. Alessandra Ramos, agradeço a Deus todos os dias por você fazer parte da minha vida, meu amor. Te amo, Emerson Laranja. O amor está no ar. Que coisa linda, tá certo. Um grande beijo para todos vocês que participaram. Um grande beijo para quem nos assistiu em casa, acompanhou todo o nosso conteúdo. Fica aí a mensagem de hoje para a gente sempre refletir e ter uma segunda chance na vida, né? A gente fica por aqui para encerrar o Ronda na internet. Para acessar o Ronda na internet. Acesse tribunonline.com.br. Um grande beijo e até amanhã, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho